Como te chamas? Meu nome é Judas. Judas? Judas Iscariot. És um dos seguidores de Jesus de Nazaré. E quando chegaram, invadiram as calçadas do templo. Sigo Jesus de algum tempo. Sou um dos doze apóstolos que ele mesmo escolheu. E por que não fostes embora com os demais? Estavas esperando para levar informações para ele sobre o que aconteceu entre nós depois desta atrocidade? Não, isso não. Fiquei porque precisava refletir um pouco. Tudo o que aconteceu aqui diante dos nossos olhos me deixou ainda mais confuso. Uma hora fica muito claro para mim Jesus é realmente o Filho de Deus. Mas o que é isso agora? Deixe-o falar, Caipás. Poderemos sair ganhando com esta inesperada visita? Vamos ouvi-lo. Ele fala do amor e do reino de Deus de uma forma que não se iguala a nada nem a ninguém. Já presenciei feitos maravilhosos de cura e tantas coisas mais. Porém, não entendo como alguém de um tamanho poder não se lança contra os ex-mandos de Roma e arranca de uma vez por todas o poder das mãos dos Césares. Será ele o Messias que tanto esperamos? Será ele quem ele realmente diz que é? Ou tudo não passa de mais um impulso e todos nós estamos sendo enganados por um falso profeta? Minha cabeça dá voltas e meu coração está apertado demais. Dos seguidores deste Nazareno, mais alguém pensa como você? Acredito que não. Ele escolheu pessoas simples, humildes e de bom coração. Mas a minha formação me faz duvidar e ir além. Eu esperei ver voltar de sua boca palavras que nos levassem enfrentar os poderosos com as nossas espadas em punho. E, no entanto, ele nos manda perdoar a quem nos maltrata. A dar outra face para bater se acaso alguém nos acredite. Eu não entendo a sua forma de lutar. Ele não fala em ir de encontro aos absurdos dos governantes. Ele fala no reino de Deus, na casa do Pai, no julgamento do fim dos tempos. A arma dele é o amor. Então, este Nazareno tem sim um plano. E tu não fazes ideia de como ele pretende agir. E estou confuso demais. Só sei que ele não age como esperei que ele fizesse. Até então não formou um exército de guerreiros revoltosos. Ele quer, na verdade, reunir e preparar muitos pescadores. Como ele mesmo chama, pescadores de homens. Um louco. Um lunático que certamente invoca demônios para conseguir realizar alguns feitos ilusionistas diante dessa gente pobre e simples que o segue. Um charlatão. Nada mais que isto. Um blasfemador que se diz filho de Deus para impressionar meia dúzia de miseráveis. Mas você poderá nos ajudar a acabar de uma vez por todas com esta parça e enterrar definitivamente todas as suas dúvidas. Eu? Ajudá-los? Como assim? Muito simples, Judas. Precisamos interrogar o seu mestre e arrancar dele os segredos que devem estar escondidos entre os falsos feitos milagrosos que ele tem provocado por onde passa para atrair seguidores. E da forma como agiu diante de todos nós, este seu mestre planeja derrubar não só o Império Romano, mas a nós também. E isto não podemos admitir. Daremos um fim a isto imediatamente. E você será o nosso caminho até este Jesus de Nazaré. Eu seria o caminho? Não posso fazer isso. Ele me escolheu para... Não terás que fazer muito. Apenas nos levar diante dele. Daí por diante tudo será com os sacerdotes do templo. E não queremos que faças nada sem que para isto não sejas bem recompensado. Aqui tem trinta moedas de prata. Pegue-as. São todas suas. Minhas? Isto é um pagamento? O que terei que fazer? Queremos que nos leve até este Jesus de Nazaré. Mas tem que ser numa hora em que ele costuma ficar sozinho. Não podemos chamar a atenção de ninguém. E você é a pessoa que vai nos levar até lá. O que você nos diz? Jesus gosta de ficar em um lugar isolado para orar. No fim da tarde, ele sempre procura o Jardim das Oliveiras quando vem para esta região. O lugar é afastado e silencioso. Vim e buscá-los quando chegar a hora. Um momento, homem. Você falou que o lugar é isolado e certamente estaremos no escuro. Como saberemos quem é este tal Jesus de Nazaré? Darei um sinal. Ao cumprimentá-lo, beijarei este rosto. A quem eu beijar, este será o Jesus de Nazaré. Agora eu tenho que ir. Fiquem em paz. Paz.